No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu vi aqui na minha visita no showroom do Aristeu Rios, aqui em Canela. Para começar, essa lareira maravilhosa que está aqui. Mas ela só é parte do prédio em que a gente vai olhar mesmo são os móveis maravilhosos como aquela cadeira ali. Essa daqui. Vou mostrar para vocês essa mesa de jantar oval. Ela é feita de um material que não é rocha. Ela parece rocha natural, vou mostrar, porque ela tem os veios desenhados. Mas ela é um material industrializado, feito de pó de rocha. E o mais incrível, uma das coisas mais incríveis nessa peça, é que ela é feita com dois painéis e tem uma emenda aqui, em algum lugar. Só que eu procurei, juro que eu procurei, procurei. E a emenda simplesmente não existe. O trabalho é tão bem feito que ele fica perfeito e fica parecendo que é uma peça única. mas não é maravilhosa, né? Aqui nós temos uma cama em madeira maciça, que é uma peça magnífica. Ela é praticamente uma joia, em função dessa cabeceira toda esculpida. E ela parece até que tem algumas arestas, mas essas arestas são suavizadas. Olhando de perto é maravilhosa, olhando de longe é maravilhosa. É uma joia, realmente é uma joia. Essa mesa, ela é do mesmo material da mesa de jantar. Esse tampo é do mesmo material, só que em preto. Agora, eu estou na fábrica de móveis do Aristo Curis, aqui em Canela. E eu vou só dar, aqui atrás, que está a parte de desenho da fábrica. E aqui atrás de mim, está o Aristeu, um grupo de arquitetos que desenvolveu. E ele está explicando, como é o processo criativo dele, como é que ele trabalha aqui na fábrica, que é bem bacana. Essa pilha de madeira aqui, cada peça dessa daqui, é um imposto de uma cadeira, em que são várias peças montadas. Aqui tem três peças, então é tudo cuidado, o sentido da fibra, da madeira. Aí é feita a colagem. Aqui tem outras peças coladas, são peças iguais. Então, aqui tem a peça colada, e depois ela vai lá para aquela máquina, onde está o pessoal ali, observando. E essa peça, ela vai ser escondida. Então, no pavilhão onde nós estávamos lá, é a preparação, é a parte de preparação das peças. E agora, a gente veio para um outro, um segundo pavilhão, em que aqui a gente já vê, ó, que tem as peças que vieram do pavilhão, aqui atrás. E já estão com as peças esculpidas, ó. Então, esse pavilhão aqui, ele é a parte de montagem dos móveis para conectir. E aí E aí E aí E aí E aí Agora eu estou aqui no meio dessas caixas Aqui já tem um monte de produtos prontos para serem transportados E eu adorei conhecer essa fábrica de móveis soltos Já era fã, agora fiquei mais fã ainda E eu espero que você tenha gostado desse vídeo Apesar de eu não ter conseguido mostrar muita coisa Mas eu vou te dizer que é muito legal conhecer o processo Eu vi um pouquinho do processo Entender um pouco melhor de como é que os móveis são feitos E dá uma outra significação para todo o processo de criação dos nossos espaços É muito legal Já era fã, agora fiquei mais, muito mais Então era isso Um abraço, até a próxima